Vamos falar de polo aquático, é polo aquático né, modalidade olímpica e na linha com a gente o campeão brasileiro de 2014 pelo SESI São Paulo com vários títulos, artilheiro com 50 gols atrás apenas do Gustavo Courinho do Paulistano que fez 59, o cara é uma fera Boa tarde, é um prazer tê-lo aqui na Bradesca Esportes FM 91.1 no programa Cidade do Esporte, boa tarde pra você Gustavo Grumi Boa tarde Feitas Neto, boa tarde a todos os ouvintes da Bradesca Esportes FM Boa tarde, como você está analisando, como você analisa né, este ano de 2014, você conquistando vários títulos e a expectativa com relação a Olimpíada 2016 Olha, este ano foi um ano muito bom da minha carreira, foi um ano que eu conquistei meu primeiro título sul-americano adulto que a gente ganhou da Argentina lá dentro de Mar del Plata, foi uma conquista bem especial depois nós tivemos o Campeonato Paulista que nós fomos bicampeões, vencendo Pinheiros na final dentro da nossa casa por 8x7 lá na Vila Leopoldina e aí na final da Liga Nacional dia 13 nós voltamos a ganhar do Pinheiros dessa vez nos pênaltis depois de um jogo muito emocionante que foi pra prorrogação e pênaltis né, foi um jogo muito disputado então é uma emoção muito grande ter ganho tudo isso e além de ter ficado em segundo na artilharia da Liga Nacional o Campeonato Paulista eu acabei levando a melhor em cima do Gustavo Coutinho então eu ganhei um, ele ganhou outro É legal, portanto conversando com o Gustavo Grume agora você tem uma família né, que participou né, de Olimpíadas, o seu avô como você está analisando esse momento né, do polo aquático brasileiro nas Olimpíadas 2016? Olha, minha família já tem essa tradição né, são três gerações com medalhas pan-americanas que são meu avô, meu pai e eu, meu avô foi pra sete Olimpíadas então a minha expectativa é muito grande, muito boa, só energia positiva né nós estamos com o técnico Rádico Rubic na seleção que é o técnico mais vitorioso de todos os tempos tem quatro ouros olímpicos, é o atual campeão olímpico dez participações em jogos olímpicos e seis medalhas no total então o foco está totalmente em se preparar, treinar, fazer o que lhe manda e seguir nessa linha treinando forte pra ter surpresa aí pro pessoal em 2016 É, você já tem alguma experiência né, participando aí foi bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011 por ter participado né, já de Pan-Americano, enfim traz uma experiência que você pode passar pros atletas também Olha, apesar de ser um dos mais jovens eu já venho rodando com a seleção desde 2010 então acho que alguma experiênciazinha já foi adquirida e com o passar do tempo até os Jogos Olímpicos nós vamos ter mais experiência que nós estamos viajando bastante agora nós estamos fazendo intercâmbios pra Croácia, pra Europa em janeiro nós vamos nos Estados Unidos treinar e depois vamos pro Canadá jogar o pré-mundial então acho que a experiência vem vindo, vem crescendo e só tem a acrescentar porque isso pode ser um diferencial sim jogando dentro de casa então além da nossa torcida que vai ser um diferencial a experiência pode ajudar muito também É, o que falta no polo aquático né, pra o Brasil alavancar né, na competição, na modalidade O palo aquático é um esporte muito secreto ainda então a gente sofre um pouquinho com isso né mas tá melhorando bastante agora nós temos um peço técnico que realmente é muito fora de sede nós temos essa estrutura que tá melhorando nós estamos viajando bastante então isso tá fazendo uma diferença tanto que esse ano nós ganhamos por a primeira vez da história na Austrada nós ganhamos alguns amistosos da Holanda no meio do ano no começo do ano nós tínhamos perdido dois e empatado um aí no meio do ano nós ganhamos seis e empatamos um então sabe, tá fazendo a diferença a equipe tá no caminho certo voltamos a vencer o sul-americano que havíamos perdido as duas últimas edições então agora apesar de ser um esporte secreto sofrer alguns problemas, ter algumas dificuldades agora acho que tá emplacando pra conseguir chegar mais perto dos melhores países do mundo Falta evidentemente apoio das empresas investindo aí na modalidade, no polo aquático numa viagem que precisa de uma logística um gasto muito grande com translado, hospedagem como é feito o gasto dessas viagens? Os próprios jogadores bancam essas despesas ou tem alguma empresa que participa efetivamente do clube, principalmente do SESI? Olha, no SESI eu não tenho aqui que amar de nada eu sou atleta profissional do SESI desde 2010 eu tenho tudo que eu preciso lá a estrutura é 100% profissional nós somos atletas mais registrados então isso nós não temos problemas quando nós vamos pro Rio jogar nós temos a passagem de avião pra andar dentro do Rio de Janeiro nós temos alguns ônibus ou vans então isso nunca é problema nós já fizemos viagens internacionais com o SESI pra Hungria, pra treinamento, pra China e aí também tem a questão do transporte normalmente a gente tem alguns carros ou vamos de táxi mas tudo o SESI que se responsabiliza por isso e com a seleção tá diferente quando a gente viaja a CBD arca com todas as consequências todas as passagens, gastos de alimentação hospedagem transporte, tudo fica por conta deles também então isso nós não podemos reclamar é, você tem na sua família a sua maior inspiração o seu espelho no polo aquático quem é a sua referência? olha, um dos meus ídolos hoje tá jogando comigo no SESI que é o Tony Azevedo que é um grande craque Tony Azevedo? isso que é um brasileiro americano ele nasceu no Rio de Janeiro foi dos Estados Unidos com 6 meses de idade hoje joga pela seleção americana também tem outro ídolo que é o Felipe Gerrone que agora vai jogar pela seleção brasileira que é um dos melhores jogadores do mundo que tá fazendo a diferença no cenário mundial aí e o Vladimir Vujazinovich e o Ivan Pérez são dois jogadores que me fizeram tornar a toca 11 que é o que eu levo até hoje que é um SESB e um cubano naturalizado espanhol apesar de você ser jovem a procura pelo polo aquático cresceu nos últimos anos? perdão? você é um atleta jovem mas o polo aquático a procura pela modalidade cresceu nos últimos anos? ah, tem crescido bastante isso desde que eu comecei a jogar pelo aquático com 7 anos até hoje já são quase 14 anos no meio desse esporte eu vejo que tem uma diferença que tem uma procura maior tem mais gente interessada isso também por resultados no Panamericano por ser sede dos Jogos Olímpicos tudo isso faz uma diferença e eu acho que a procura vai ser cada vez maior você sonha evidentemente em disputar as Olimpíadas né, Gustavo? exatamente acho que agora meu foco total são dois os Jogos Panamericanos de Toronto agora no mês de 2015 e os Jogos Olímpicos em 2016 é o sonho de todo mundo que está aí treinando na seleção se dedicando e fazendo toda a força possível para representar todo mundo da melhor maneira possível você acredita com você acredita com boas participações nessas duas competições você pode carimbar o passaporte aí para as Olimpíadas? então os Jogos Panamericanos de Toronto com certeza vai ter uma visibilidade grande e vai ser um campeonato de bastante importância e o outro campeonato que eu falei são os Jogos Olímpicos mesmo eu acho que agora toda essa preparação de 2015 é fundamental e bem tanto no Campeonato Mundial na Liga Mundial nos Jogos Panamericanos para garantir uma posição na equipe para os Jogos Olímpicos do Rio agora interessante né a galera apelidou você de Neymar da modalidade é isso mesmo? olha quando fizeram essa comparação eu fiquei bem honrado foi um orgulho para mim ter comparado com um grande prático que é o Neymar foi uma coisa bem bem surpresa para mim mas isso se deu em conta de na mesma época que eu estava entrando na seleção com 16 anos de idade na seleção principal o Neymar está brilhando e está indo para a seleção jovem como for fazendo tudo o que fez e desde que eu entrei em 2010 eu não saí até o Brasil então essa comparação me deixou muito feliz e tenho que tentar treinar bastante para honrar essa comparação feita portanto conversando conversando com Gustavo Grume Guimarães atleta de polo aquático do SESI São Paulo campeão brasileiro de 2014 qual o seu ponto forte qual o seu ponto fraco precisa melhorar? acho que o meu ponto forte é a dedicação é uma coisa que eu tenho muito clara na minha cabeça são os meus objetivos então isso me inspira a cada dia faz com que eu tenha bastante disciplina para chegar no meu no meu objetivo e o ponto fraco é que a gente sempre pode treinar mais sempre pode se dedicar mais para chegar e nunca está satisfeito com o que com o que a gente já conquistou então quanto mais eu tiver que treinar eu tenho que treinar e saber disso e ser bem crítico comigo mesmo para melhorar cada dia e chegar nos jogos muito bem tá legal Gustavo Grume obrigado pela sua participação aqui na Bradesca Esportes FM 91.1 no programa Cidade do Esporte sucesso aí e que você consiga realizar os seus objetivos quer disputar as Olimpíadas dois mil e dezesseis obrigado Freitas Neto obrigado a todos os ouvintes da Bradesca Esportes FM um grande abraço e uma boa tarde boa tarde